E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera, eu estou trazendo mais um vídeo de My Single Monsters E galera, é Halloween, galera, é Halloween, o My Single Monsters já chegou a atualização Cara, eu tô muito feliz, na verdade eu quero que chegue o Natal, porque eu não tenho o Papai Anny, mas o Panteleto eu já tenho Mas, do mesmo jeito, cara, eu tô muito feliz, fica esse tema meio sombrio, muito da hora de noite, fica escuro essas ilhas aqui Olha só cara, olha o Maraca, um pirata, muito da hora cara, muito da hora, isso daqui é, eu não sei lá, tá com o negócio lá, que é do Halloween também Temos aqui o nosso Panteleto, e cara, ontem saiu um vídeo de como fazer o Panteleto, então se você não viu e quer tentar fazer ainda Lembrando, não é 100% de chance e pá, então é só você ver o meu último vídeo, beleza galera? E especial Halloween galera, bora tentar bater 150 likes, bora tentar bater galera, eu confio em vocês Tem um monstro aqui que é do Panteleto, então vamos pegar ele aqui, a gente fez só o Panteleto, não foi o raro, que triste cara, não foi o raro Mas beleza, a gente fez o Panteleto, então vamos tentar de novo fazer o Panteleto, que eu quero o raro, não quero o normal Calma, o que que deu aqui? Ué, 9 horas, 12 horas, cara, eu não sei o que que deu aqui não, mas beleza, a gente só aceita Então bora aqui pra ilha espelhada direto, cara, aqui não tá tendo evento, cara, que estranho, aqui não tá com a ilha sombria Por que será? Não sei, queria saber, mas infelizmente eu não sei Beleza, bora coletar todo o dinheiro aqui primeiramente Ai galera, eu tenho uma coisa a falar pra vocês, cara, eu tenho uma coisa a falar pra vocês Que é, olha, eita cara, olha que legal o arbusto, mano, é um palhaço Uma da hora, uma da hora Aqui ó, vou tentar fazer o T-Rox, vamos ver como que faz o T-Rox Porque eu tinha começado a fazer, só que eu esqueci a Ubikai Shoblin, cara Eu sou muito burro, eu esqueci de fazer inteiro Vamos procurar aqui ó, como que faz o T-Rox T-Rox é pedra, água e gelo, vamos tentar fazer pedra, água e gelo Aqui, vamos em criar pedra, água e gelo Pedra, água e gelo Mamutinho, cadê você mamutinho? Espero que dê e conseguimos, eu acho Então a gente vem aqui energizar A gente vai aqui porque eu quero fazer esse monstro aqui Então bora lá Aí, conseguimos energizar um Ai, bora tentar fazer de novo, né, porque eu não tenho T-Rox nessa ilha Então a gente já aproveita e já tenta fazer aqui Não, agora não deu certo, é, infelizmente não é 100% chance das vezes Na hora que a gente consegue, mas Mas é o que, é a vida, né Bom, vamos aqui agora Vamos coletar todo esse dinheiro aqui Primeiramente Ok, ok Coleta, 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 coleta Beleza Hotamp, esse cara que legal Ele girando, ele parece aquele negócio de nuclear, sabe O bagulho nuclear Vamos aqui no mercado Que eu quero, eu quero ver uma coisa Não, não é aqui, não é aqui, não é aqui Esquece, volta Que é aqui, ó Ó, o picuinha raro tá valendo Então vamos comprar, né, o picuinha raro Vamos pegar aqui todas as tochas Que o pessoal acendeu, muito obrigado A todo mundo que acendeu Como sempre, né Vocês são tops, 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 tops E vamos coletar todas essas tochas também Aqui, beleza Vamos coletar todo o dinheiro Ai, deixa eu voltar lá na ilha de Ubicaixoblins Que eu preciso ver quais monstros são pra Ó, vamos ver aqui Deixa eu ver quais monstros precisam É muito simples fazer isso, galera Sério Bocarra Panguim Nossa, eu tinha um panguim lá, cara Ai, dá pra eu voltar ainda a fazer Panguim Baquetador Tá Vamos voltar lá na ilha de Frio Vamos voltar lá Pra pegar o panguim e já colocar ele na Ubicaixoblins Beleza, energizar Ubicaixoblins Beleza Já foi mais um aí E beleza Ó, vamos ver quais mais faltam aqui Eu preciso tirar uma print, cara Senão eu vou ter que ficar indo ver toda hora Porque eu tenho o Alzheimer, eu acho Não sei se eu tenho o Alzheimer Carvalho Polo Baquetador Bocarra Tambor Tronco Beleza Ó, vamos ver se na ilha de Ar Acho que na ilha de Ar tem o tambor Tambor Tronco O que é o tambor tronco, na verdade? Porque no último episódio Não, não foi no último Mas nos últimos Eu confundi, cara Ó, até ele tá aqui, ó Achamos já ele Beleza Bora energizar aqui ele E beleza, cara Mais um pra Ubbox Ó, tem um Riff raro aqui, cara Que legal Vamos colocá-lo aqui, ó Pode pôr grande Vamos deixar ele grande Porque, ó Ele é bem legal Ele é bem punk, na verdade Então, pra quem sabe É... Eu não sei explicar muito bem Aqueles caras que tem Igual esse cabelo aqui Do... Do... Beleza Bora grandificar ele aqui Porque eu acho que vai ficar bem maneiro, cara Bem maneiro É, tudo bem que ele tá tampando a Ubbox ali Mas não tem problema, cara Não tem problema Não vamos ficar triste, né? Ó, bora pôr o Picuí aqui também De boa E vamos ver se ele tem Tem um carro aqui, cara Olha que legal Uma pompom, cara Como que elas ficam Nossa, que legal, cara Muito tipo Ficou muito boa Eu gostei Bora aqui O dinheiro Coletar o dinheiro E... Que que tem nessa ilha aqui Que eu posso tentar fazer, cara Vamos no mercado aqui Pra ver o que que tem aqui, né, cara Tem o T-Roc Só que o T-Roc não precisa Esse Bop Não, não, não Bocarra Tem o Baquetador Que Bocarra, velho Ah, mas o Bocarra também tem Eu preciso do Bocarra Então, ó Vamos tentar fazer o Baquetador Que é Pedra e Gelo Pedra e Gelo Pedra e Gelo Cri Pedra e Gelo Pedra e Gelo Pedra e... Gelo Gelo, 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 gelo Ah, tá Eu pensei que eu não tinha gelo Né, galera Beleza Fizemos o Bocarra aqui Vamos energizar E vamos fazer Não, a gente fez o Baquetador Agora, bora fazer o Bocarra Cara, eu tô muito confundindo, galera Me desculpa mesmo É que eu acabei de acordar, né Acontece, acontece, galera Acontece Agora, o Bocarra Que é Água e Gelo Água e Gelo Bora lá Eu quero fazer essa Ubicachão Blitz Eu não vou ficar assim Acelerando sempre, tá, galera Eu só vou acelerando agora Porque... Porque assim, cara Pra mostrar meu vídeo pra vocês Mas eu vou fazer a offline E vou fazer o Bocar Chorinhos offline Beleza Fizemos o Bocarra Coloca energizar aqui E beleza Acho que só falta um Só falta um Deixa eu ver Vamos lá ver Eu vi no mercado Isso é pra ver lá Cara, eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida, galera Sério Tô bem em dúvida do que eu tô fazendo Bora ver aqui Acho que só falta um, né, cara Se... É, acho que só falta um Carvalho Polvo Beleza Bora lá Atrás do Carvalho Polvo Deixa eu ver se tá tendo o Panqueleto Eu acho que não Acho que é só na Ilha de Planta É, acho que não Mas vamos verificar do mesmo jeito Mas é, não tem ponto que a Ilha tá aqui Então esquece Bora aqui na Ilha de Água É... O que ele... Acho que na Ilha de Terra tem Carvalho Polvo, cara Eu não tenho certeza Olha que legal, cara O Pio Flau Ele ficou... Ficou bem maneirinho Calma, não Tem dois tipos de Pio Flau Não entendi Será que... Ah, não Isso daqui é o raro Isso daqui é o raro Esquece, galera Pera, mas muito legal, velho Esse evento Halloween Sério Muito bom mesmo Muito bom Não, acho que aqui não tem Carvalho Polvo Ó, fizemos pro Pio Flau Aqui, não quero pro Pio Flau Pio Flau, não quero Obrigado a todo mundo que acendeu a tocha Vamos aqui tentar Deixa eu ver se tem Tombor Tron Eu acho que não Acho que não tem Tombor Tron Nessa ilha, mas né Que arrisca, não petisca Vamos aqui Tem, tem Carvalho Polvo assim, ó Cara, aí falei pra vocês Planta e água Água Então vamos lá Vamos por planta e água aqui E a gente não tem planta, cara Como assim a gente não tem planta pança, cara Planta e água Planta, pedra e água Tá, então eu vou esperar esse Pio Flau fazer Eu vou fazer planta pança e vou eclodir ele, tá Fiquem tranquilos, eu vou fazer isso no modo offline E no próximo episódio, então, eu vou tá com ela ativa, beleza Se não tiver Carvalho Polvo Se tiver Carvalho Polvo aqui, eu já adianto e já faço aqui, sabe Tipo, não tem problema Mas se não tiver, infelizmente, não dá pra fazer nada Vocês viram, galera, como tem Carvalho Polvo ali, cara Eu pensei que não tinha Eu sou bem burrão Beleza, agora aqui Aqui, aqui devia ter panqueleto também, cara Porque aqui Cara, aqui é aqui, né, cara Pô, devia ter, eu acho Na minha opinião O que eu tô tentando fazer aqui com dandidão e cibop Conseguimos fazer a abelha besteira, cara Que legal, nossa Cara, depois de tanto tempo, eu consegui fazer a abelha besteira Que legal, cara Sério, tô bem feliz Hoje é sábado, galera Eu vou tá expulsando o pessoal amanhã, tá Amanhã vai ter vídeo também Tô frenético pro canal Galera, infelizmente, vai começar minhas provas daqui uns dias, tá Então, me desculpem se eu não consegui gravar tantos vídeos Vai começar minhas provas É quarto bimestre, galera Depois é férias, cara Eu vou focar no canal, nas férias Não tanto assim, tá Porque eu também preciso me divertir um pouco na minha vida Mas, cara Vai ser muito top, cara Vai ser muito top Porque nas férias eu vou tentar fazer o canal crescer o máximo possível E trazer o melhor conteúdo pra vocês, né, cara Sempre Bora vender aqui os cacos Beleza A caixa Tem uma caixa aqui Beleza Bora aqui fazer um... Sei lá Fazer alguma coisa aqui da vida Vamos aqui na Ilha de Açúcar Bush Beleza Fazer a Ilha de Açúcar Bush aqui Bora coletar os dinheirinhos E eu não sei porque que eu tô falando com essa voz Mas tudo bem E é isso, galera Eu vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você é novo, cara Se inscreve no canal Porque tô chegando a 12 mil inscritos Falta bastante ainda Mas, cara Com a ajuda de vocês a gente consegue Beleza? Vou tá alimentando aqui na tribo E amanhã eu vou tá quitando o pessoal, beleza? Aqui na tribo e na tribo secundária E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixa o seu gostei Pra tá ajudando, galera Sério, ajuda muito O gostei Cara, me deixa animado E fazer mais vídeos Então é isso, galera Muito obrigado por ser assim Valeu Falou E tchau 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 Tchau